Sem saber, abri a porta da saída Sem querer, mudei o rumo de nossas vidas Eu perdi meu lugar no seu coração Tenho que aceitar sua decisão E mesmo que você não volte atrás Fica só um pouco mais Apague a luz e vem dormir Amanhã você vai Não vou tentar te impedir, não Fica só um pouco mais